E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo? Estamos aqui com o nosso Robson 501S, seu controle standard, a gente já montou ele todinho, está pronto para voar, a gente fez um review desse drone aqui no canal, quem viu esse drone para a gente foi o site Banggood, a gente vai deixar aqui um link do site Banggood para você estar comprando esse drone aqui, e lá no review que a gente fez, se vocês quiserem assistir o review, eu vou deixar o card aparecendo aqui agora para você clicar e assistir o review que a gente fez do drone, lá no review eu falei sobre o manual em português, porque o drone acompanha somente o manual em inglês, sendo que nós traduzimos o manual, nós entramos no site da Robson, pegamos o manual original e traduzimos usando o Google Tradutor, montamos um manual novo no Word, o Excel, esse programa de computador, montamos o manual e mandamos imprimir, e está aqui o manual em português do nosso Robson 501S, todo traduzido para português, com grafias, com instruções, com ilustrações, está tudo aqui para vocês, e no vídeo do review eu falei que eu ia enviar esse manual para quem comprasse o nosso Robson 501S, mas não vai ser assim para qualquer um, só vai receber esse manual quem comprar o Robson 501S usando o nosso link que a gente deixou aqui na descrição do vídeo, e também no vídeo onde a gente fez o review, também lá tem na descrição do vídeo um link para você comprar o Robson, você vai ter que comprar usando o nosso link, por quê? porque quando você compra usando o nosso link, a gente tem como ver a sua compra com o número do seu pedido, então você vai ter que cumprir essa primeira exigência, comprar o Robson usando o nosso link, depois você vai mandar um e-mail para nós, nós vamos deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo também, vai ser somente por e-mail, não adianta colocar nos comentários somente por e-mail, você vai mandar um e-mail para a gente com o número do seu pedido feito na Banggood, se você tiver comprado usando o nosso e-mail, a gente vai conseguir conferir a sua compra, e a gente vai aguardar a sua compra ser enviada, para depois a gente enviar o manual para vocês, e além disso, você tem que ser inscrito aqui do nosso canal, você tem que se inscrever e deixar as suas inscrições abertas, que é para você poder, para a gente poder entrar no canal de vocês e ver se vocês estão inscritos aqui no canal, faça você mesmo. Então é isso, o manual traduzido em português do Robson 501S, para quem comprar o drone usando o nosso link. Você vai comprar o drone, você vai mandar o número do seu pedido para a gente e você vai ser inscrito no nosso canal. Se tudo conferir certinho, a gente vai enviar para vocês por e-mail o PDF do manual traduzido para português. Então, esse vídeo aqui era só para falar isso, esse recado aí, assistam o review, cliquem no link, comprem o drone, vocês vão receber aí na faixa o manual traduzido em português. Então é isso aí, agradeço a você que assistiu, você que gostou, que se inscrevam no canal, mostrem para os seus amigos, e aguardem aí os próximos vídeos.